Amiga, amigo ouvinte, que seduzidos pelo amor de Jesus, dediquemo-nos ao cultivo da vida, removendo toda injustiça e violência e resgatando a liberdade e a dignidade humana. Hoje, quarta-feira de cinzas, inicia-se a quaresma, caracterizada como um forte tempo de conversão. A quaresma é uma grande preparação para a Páscoa e vale para nós como um grande retiro. Como discípulos e discípulas de Jesus, procuramos nos unir ainda mais a Ele na escuta da Palavra de Deus, na oração, no jejum, na caridade. Jesus instruiu os discípulos para que praticassem tudo isso de um modo novo, sem o vício da ostentação e da hipocrisia. A quaresma é um tempo forte de crescimento espiritual. Devemos nos colocarmos com disposição no caminho de seguimento do Mestre e, com Ele, trilhar o caminho para o Pai. Iniciamos hoje também a campanha da Fraternidade, que tem como tema falar com sabedoria, ensinar com amor e, como lema, educar para a cultura e os bens culturais, digital. Rezemos para que todos e todas possam ter acesso a uma educação humanizadora, que promova a vida e a dignidade humana. No Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18, Jesus adverte os discípulos sobre a hipocrisia da prática religiosa daqueles que, como os fariseus, faziam suas orações, davam a esmola e oravam ostensivamente para se mostrarem. Pela observância religiosa da lei, o piedoso judeu buscava afirmar-se como um justo diante de Deus. As observâncias tidas como obras de piedade eram a esmola, a oração e o jejum. Praticando-as ostensivamente, os líderes religiosos garantiam seu prestígio e seu poder. Foram assim qualificados de hipócritas. A conversão a que somos chamados se dá por uma mudança profunda nos nossos valores, assumidos da sociedade individualista e discriminatória em que vivemos. Supõe novos valores e uma nova prática em vista de promover a vida plena para todos. Pratiquemos a verdadeira piedade que agrada a Deus na solidariedade com o próximo, no desapego das riquezas, na partilha com os pobres, em comunhão com Jesus, na promoção da vida no mundo. Bíblia Deus com a Gente Produção de Paulinas Rádio Texto de Irmã Solange Silva Apresentação Irmã Verônica Firmino Irmã Bárbara Santana Bíblia Deus com a Gente Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, Irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook, Irmãs Paulinas, e Instagram, irmãs.paulinas.vocacional